Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, adivinha o que você vai trazer para o canal hoje? Olha só, batata doce, gente. Tenho certeza que vocês nunca comeu uma batata doce igual a que eu vou trazer para o canal hoje, certo? Aqui ó, eu tenho uma batata grande, né? Eu coloquei ela aqui no vinagre, gente. Só que depois eu percebi que ela, ela já é amarela, tá? Quando eu comecei a cortar, eu vi que ela era amarela, né? Porque quando você põe ela no vinagre, ela não fica assim, ó. Certo? Mas essa daqui não teve jeito, gente. Por quê? Ela já é amarelinha. Eu achei que era aquelas branquinhas, ó. Mas quando você corta ela, ó, você já vê que dentro dela é amarela, certo? Aí o que eu estou fazendo aqui, eu estou tirando essa casquinha dela, ó, pretinha, né? Para eu estar cortando ela em cubos e a gente vai refogar essa batata, gente. Porque eu tenho certeza que vocês nunca comiam uma batata doce igual essa, gente. Essa é divina. Aí eu vou usar também aqui, ó, alguns cubinhos de linguiça paio, tá? Essa é a paio. O certo seria bacon, mas infelizmente eu estou sem bacon, então eu vou usar a linguiça paio, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou refogar ela com uma cebola grande e três dentes de alho, tá bom? Eu vou refogar ela e assim que ela estiver refogadinha, meus amores, eu volto para dar continuidade na receita, para vocês verem a gostosura que é... Olha, meus amores, acabei dando uma adiantada aqui, né? Por quê? Eu achei que estava gravando e não estava gravando, gente. Ó, eu deixei fritar bem a calabresa, ó. A calabresa não, gente, a linguiça paio, ela bem fritinha. Aí eu coloquei agora o alho e a cebola, certo? Aí ela deu, ó, já está dando aquela dourada boa, certo? Mas uma dica que eu vou falar para vocês. Se vocês tiverem o bacon, gente, é melhor vocês fazerem com bacon do que com a linguiça paio, certo? Eu estou fazendo com ela porque eu estou sem o bacon, beleza? Mas com o bacon fica muito saborosa mesmo. E agora o que eu faço? É... Já como ela está bem fritinha, eu já vou colocar a batata. Batata doce, gente, picadinha, ó, em cubos. E quadradinhos, né? Ó. Aí eu vou refogar ela aqui bem. E vou colocar uns temperinhos secos, tá? Tempero a gosto, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, meus amores. Essa receita aqui, gente, essa aqui é uma receita de rico. Isso mesmo, Lucinha, de rico. Por que de rico, gente? Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, meus amores, eu trabalhei numa casa de família. E lá eu fazia de tudo, tá? E fazia comida também. E meus patrões, ele amava essa receitinha de batata doce, tá? É maravilhosa. E sempre eu estava lá fazendo. Aí eu acabei lembrando agora e trouxe aqui para o canal, para vocês verem a gostosura que é. Muito saborosa mesmo. Aqui na minha casa, sempre que eu estou fazendo, pessoal, você acaba de comer. Porque é maravilhosa, meus amores. Muito gostosa. Vocês vão ver aí que receita linda, diferente que é essa batata doce. Tá? Você nunca comeu igual, gente. E agora eu vou colocar o temperinho seco, tá? Olha só, meus amores. Eu já ia esquecendo a minha queridinha aqui, né? Que não pode esquecer, ó. Pimentinha de cheiro, gente. Não pode esquecer jamais. Ela deixa um gosto na comida maravilhoso. Pensa na gostosura que é. É demais, gente. E também a nossa famosinha pimenta calabresa. A minha está até acabando, ó. Eu vou até ver ali se eu tenho ali mais, né? Que eu fiz compra. Mas eu acho que eu tenho sim. Vou dar uma olhadinha se eu tiver, gente. Vou colocar mais aqui. Porque pimenta calabresa, nossa, ela é maravilhosa, né? Vou dar uma olhadinha ali na minha comprinha. Para ver se eu comprei a pimenta calabresa. Eu não fico sem, gente. Eu amo essa pimenta. Ela deixa um gosto na comida, na farofa que você quiser. Nossa, no franguinho. Na sua caninha, no seu peijãozinho. Tudo que você fizer, ela é maravilhosa. Também tem esse tempero aqui, ó. Eu não fico sem ele, gente. Eu amo esse tempero. Pode olhar nos meus vídeos. Desde o começo dos meus vídeos, até hoje. Sempre eu estou usando a minha tempeita. Eu sou apaixonada. Ele é muito, muito bom mesmo. Eu vou estar colocando aqui, ó. Um pouco dele. Também, ó. Ele é maravilhoso. Deixa um perfume na sua comida. Maravilhosa, gente. E outra coisinha. Mais uma vez. Tempero a gosto, tá bom? Coloca o temperinho que você quiser. Também vou colocar aqui cheiro verde e cebolinha, tá? Porque você só louca do pente da cebolinha. Então, eu vou estar colocando aqui também. Ó, meus amores. Coloquei, né? O temperinho. E coloquei também o coentro aqui, né? Deu adiantado. Tá? E agora, ó. Acabei certinho aqui. Tudo bem refogadinho. Eu vou estar colocando água, gente. Vou estar colocando aqui, ó. Dois copos de água, tá? E vai dar aí 150 ml de água, certo? Pra cozinhar aqui só as batatas doces. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estar colocando. Já vou adiantando pra vocês. Porque eu vou dar uma paradinha, tá? Por causa da neném. Então, ó. Eu vou colocar... Já coloquei um copo de água, né? Vou colocar mais um de água e vou colocar um de leite. Certo? Vou colocar aqui pra cozinhar nossas batatas, tá? E assim que ela estiver macia, gente, eu volto, tá bom? Olha que lindeza, gente. Pensa na gostosura que é. Meus amores, gostoso demais. Demais, demais. Ó. Eita, que perfume bom. Né, Manu? O perfume tá bom, tá não? Acrescentei aqui, ó. Os dois copos de água. Voltei, né, gente? Acrescentei os dois copos de água pra vocês verem de perfil aí. E agora, ó. Vou acrescentar aqui, ó. Um de leite, tá? Olha só. Eita, nós. Que gostosura, hein, meus amores? Rapaz, o negócio aqui é muito, muito bom. Tá bom? Oi. Olha só, meus amores. Agora a Lucinha vai fazer o quê? Eu vou tampar, tá? Essa gostosura aqui. Vou deixar cozinhar nossas batatas, tá bom? Agora eu vou tampar aqui, ó. E deixar cozinhar, tá? Assim que tiver cozido, eu voltarei, tá bom? Ó, a gostosura aqui, ó. Quase num ponto, né? Vou deixar só reduzir mais um olho. Ó. Eu quero ela bem macia, né? Vou deixar ficar mais... Mais cozidinho um pouquinho, né? Vai ficar aqui, acho que mais uns cinco minutinhos. Aí já tá no ponto de desligar. Aqui, ó, prontinho. Num ponto. Aí agora o que eu faço, meus amores? Vou colocar um pouco de cheiro verde pra finalizar. Ó. E o que eu vou tá colocando também? Eu vou tá colocando... É... Requeijão. Como meu requeijão ali tá pouquinho, eu vou colocar aqui, ó. Uns cubos de... Mussarela. Certo? Quem tá fazendo dieta, a gente não pode comer. Como eu aqui, né? Não pode comer, tá? Vou pegar o requeijão ali. Ó, o meu requeijão só foi isso aqui, ó. Tá vendo? Só tem esse pouquinho. Então, eu acrescentei um pouco de... De mussarela. Ó. Só mexer agora aqui. Gostoso, ó. Eita, que delícia, meus amores. Olha só. Oi. Se vocês não quiserem, ela bem cozidinha que nem ficou aqui, ó. Vocês podem deixar menos no fogo, tá? Mas eu gosto assim, pra comer com arrozinho. Meu amor, vocês nem imaginam a delícia que é. Faça aí com bacon, tá? Vocês vão, ó. Se apaixonar. Muito, muito boa mesmo. Olha. Eita, que delícia, gente. Muito gostoso, né? Não? Ó. Então, meus amores. Essa aqui, ó. Foi a receitinha de hoje. Faço demais. Simples. Prática. Ó. Qualquer um consegue fazer, né, Manuela? Né, Manu? A Manu tá aqui do meu lado, gente. Tá uma loucura. Ó. Qualquer um consegue fazer essa gostosura. Tá, meus amores? Agora aqui é só degustar. Muito bom. Com arrozinho quente aí. Fresquinho, saindo do fogo. Eita, que delícia, meus amores. E eu espero, meus amores, que você tenha gostado desse vídeo aí, tá? Se gostou, já vai lá deixando aquele like. Compartilhando com os amigos, com os familiares, tá bom? Que a Lucinha agradece muito, muito, muito. E até o próximo vídeo, meus amores. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.